Vamos lá, então, o regio de novidades da semana. Bom, primeiro, segurança e governança, né? Então, itens relacionados a custo, billing e segurança de informação e compliance, a gente tem que falar deles primeiro, né? Então, primeiro, o AWS Purchase Order, que é um serviço que... principalmente empresas grandes, enterprise, tem requisitado bastante, que é uma forma de você ter um meio de pagamento, uma ordem de pagamento dentro do billing da AWS. Então, ao invés de você pôr lá o seu cartão de crédito, e do nada o seu cartão de crédito ir lá e comer, ou do nada, sei lá, gerar uma nota fiscal, no caso do Brasil, que vai começar a partir do mês que vem, né? Você pode ir lá e criar uma ordem de pagamento. Então, vamos supor que o departamento de pagamento, no departamento financeiro, ele tem que aprovar ali, porque, sei lá, ele tem que olhar lá as contas, quem pagou, para qual departamento vai, separar centro de custos, talvez por tag ou alguma coisa assim, ele só vai pagar depois que ele fizer essas análises. Então, ele vai lá e imputa uma ordem de pagamento no sistema, pode agendar a ordem de pagamento também e tal. Então, ele vai lá e imputa essa ordem de pagamento, né? E ali ele consegue colocar várias informações, inclusive a informação, sei lá, do sistema, que o departamento financeiro está usando. Então, uma ferramenta, do ponto de vista de tecnologia, né? Parece boba, mas do ponto de vista que a AWS hoje é negócio, a Cloud é negócio, a TI está cada vez mais próxima do negócio, é muito legal, porque tem essa possibilidade de interface, de deixar o departamento financeiro jogando junto com a equipe técnica, que é isso que é legal, né? Jogando junto mesmo. Pô, não, eu quero ver se aquela tag, se o centro de custo foi repassado para os departamentos. Ó, se não tem billing aqui sem tag, eu não vou poder jogar para o centro de custo, por exemplo, do departamento, né? Então, muito legal, não está disponível em reais ainda, né? Por motivos óbvios aí, o billing em reais vai começar a valer a partir do mês que vem. E o primeiro pagamento, a primeira ordem de pagamento vai ser só em dezembro. Flávio, dúvida rápida. Beleza, não está disponível em real, mas se a pessoa, mesmo que ela faz billing em dólar, como que ela faz para pagar essa ordem de pagamento em dólar? Ela consegue pagar, tipo, no banco, assim, por exemplo, como se fosse um boleto em dólar? Eu já cheguei a pagar um boleto em dólar no banco. É, na verdade, o que acontece? Por exemplo, no Brasil não vai sair em boleto, né? No primeiro momento, vai sair só em transferência bancária, ou em cartão de crédito. Mas, na verdade, assim, o Purchase Order, ele é um menu que tem lá no billing. Se você entrar lá no billing, ele tem um menu chamado Purchase Order. E aí, na verdade, é meio que uma aprovação de pagamento, entendeu? Uma ordem de pagar, entendeu? Mas todo método de pagamento funciona igual. Então, ele vai lá, vamos supor, ele vai lá e mete uma ordem de pagamento no valor de X reais. Então, se o departamento escolhe o que ele vai fazer, pode ter múltiplas notas, né? E aí, ele pode gerar um pagamento, sei lá, para uma filial, por exemplo, entendeu? Ou para um departamento específico e tal, e colocar o valor e separar o valor em várias ordens de pagamento. Então, a ideia do Purchase Order é dar essa flexibilidade. Até, confesso que eu não sei se tem disponível, mas eu acho que já tem disponível no Purchase Order você escolher. Eu vou colocar nos comentários o link do blog Posto Oficial, quando foi lançado, né? Não foi agora, agora ele foi disponibilizado, né? Do Purchase Order, que no blog mostra ali direitinho, mas se não me engano, dá para você escolher, por exemplo, parte do pagamento em cartão de crédito, parte do pagamento em transferência bancária, por exemplo. Mas não é, mas os netos de pagamento são os mesmos, entendeu, Matheus? A única coisa que você pode ali quebrar eles e aprovar ou não, né? Bom, a AWS Budget, né? A AWS Budget é uma ferramenta que também está vindo do Big, para a gente poder criar budget por recurso, por serviço, por conta, né? Tem bastante funcionalidades, ele tem duas grandes novidades, né? Uma que é o Actions. Então, agora o Actions, né? Isso já foi motivo de reunião, né, Matheus? Eu consigo tomar uma ação quando atingir o meu budget. Então, eu tenho uma conta de sandbox e quero usar só 200 dólares. Passou de 200 dólares por mês. Eu consigo tomar uma ação? Eu consigo desligar todos os recursos, né? A resposta curta é não, né? Porque você não vai sair apagando as coisas que estão lá, né? Apesar que tem aí projetos open search que fazem isso, né? Você pode fazer uma chamada de API, por exemplo, né? Ou pode scriptar isso, automatizar, né? Para quando o seu bilim bater, você vai destruir tudo. Mas é meio estranho, né, cara? Você sai destruindo o seu bilim, sai destruindo o banco de dados. É meio estranho. E imagina que você vai precisar dessas coisas depois de novo. Sempre vai ter um vestigiozinho lá que você vai precisar guardar. Nem que seja uma AMI largada lá. Ou um S3 e tal. Você vai ter uma coisinha ali. Será que vale a pena? É. Exato. Primeiro que pode ser que quem fez o budget não tem domínio total ali da parte técnica, né? Ou não é a área de atuação dele. E aí você perder dados é complicado, né? E segundo que mesmo que você esteja num universo muito limitado ali, muito descartável, né? Ah, toma conta de sandbox. Imagina que você tá fazendo um sandbox lá, você ficou o dia inteiro fazendo um negócio lá. Aí por engano você sobe uma instância também errada. Mas já tem um passinho pra isso, né? O AWS Budget Actions agora permite que você consiga bloquear serviços. Então você consegue ir lá no SCP e bloquear os serviços, né? Então, sei lá, tomar uma ação. Se estourar o budget, você vai lá no SCP e tira a permissão de usar todos os serviços nessa conta. Significa que você não vai pagar nada, mas você vai desabilitar os serviços. Bloqueio de usuários e troca de pólice. Então, quando acontecer esse budget, você vai lá no grupo tal e tira todas as pólices dele. Ou até desligar a EC2 RDS. Só pra EC2 RDS. Ou até fazer desligamento de EC2 RDS. Já tá disponível no próprio Actions no painel. Então, legal, né, Matheus? Exato, bem legal, bem legal. Prontinho, não precisa scriptar nada, né? Prontinho, dá pra tomar algumas ações. Você não vai parar de ir a billing. Isso é fato, tá, pessoal? É. Porque se você tiver a EC2 lá com o disco, o EBS vai continuar pagando. Ou RDS, né? Mas, com certeza vai diminuir bem. Se você, por exemplo, desligar todos os EC2, todos os RDS de uma conta de sandbox. Cara, eu... Não vai destruir o trabalho de ninguém, né? Ultimamente, as novidades, assim, quando elas chegam, esse tipo de novidade, assim, eu penso muito, assim, na conversão. Do cara que tá vindo todo um prime, se lata, e aí ele tá chegando pra AWS. Se ele tem esses tipos de recurso, assim, essas coisas facilita, ou, por exemplo, o First Case Order, ou esse Actions, com esse tipo de recurso, ele acaba ficando mais fácil pro cara ver, entendeu? É seguro, né? É seguro, claro. Ele é, tipo, um new user. Beleza, ele não sabe muita coisa, mas ele tem alguns recursos que vão ajudar ele nessa jornada que ele vai ter. Isso é bem bacana, cara. Tipo assim, é um argumento, entendeu? Tipo, olha, isso aqui é muito facilitado, porque você tem isso, isso, isso. É muito bacana. Eu gosto desse tipo de novidade. E, Matheus, a gente tem uma questão também, que é o seguinte, né? O custo também, né? Quando a galera vai começar, fica sempre preocupada com o custo. Sim, sim, verdade. Mas aí, a galera fala, poxa, mas não pode esquecer que o budget, por exemplo, o AWS Budget, ele tem um custo, né? Cada budget que você faz, ele tem um custo de dois centavos por dia, né? Então, isso, aí, por outro lado, você falou que é bacana, mas, por outro lado, isso é um problema, né? Então, só fiquem espertos aí, porque o budget, o AWS Budget, tem custo. Então, pra cada budget que você cria, tem um custo de dois centavos por dia, ele que vai dar zero vírgula, zero. É, como quase tudo que traz. mais praticidade e economia de tempo, que nem, o tempo a gente não consegue comprar, mas, economia dele, a gente consegue pagar algumas coisinhas. Então, quase tudo que vai dar uma praticidade maior, vai ter ali algum custozinho por trás, né? Exato. Aí, se você tem, sei lá, dez, vinte, duzentos, cem budgets, né? Isso passa a ser um problema. Vai dar mais ou menos sessenta centavos por budget, por mês. Ah! Que novidade! Tô louco! Redução de custo. Agora, o dois centavos do budget tá de graça. Então, esquece o que você falou agora, não se curta mais com isso. Pode sair criando budget também. Bom, então, só brincadeirinha aí, né, pessoal? Tinha só uma fé compartilhada lá no LinkedIn e tal, a AWS trouxe a redução de custo. Então, o budget não tem mais custo, agora tá de grátis. Uma outra novidade aqui, bobinha, mas bem legal, o IAM tem o Access Analyzer, né? Que você consegue habilitar lá pra que ele tire ali os insights, os findings que ele chama, né? De quem pode acessar o que e quando, qual role pode acessar o que e quando e tal. Aí você tem agora a opção de archiving. Então, você pode, por exemplo, ah, alguém foi lá e mexeu, o Access Analyzer serve pro seguinte. Alguém foi lá e mexeu, criou um usuário, criou um grupo, mexeu um usuário, mexeu num grupo. Lá no Access Analyzer vai aparecer que o João, o Pedro, o Flávio, o Ricardo estão naquele grupo. Vão ter acesso ao IAM, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ao EC2, o IAM, o Organization, o RDS, não sei o quê. E aí ele vai mostrar pra você de forma clara, mas você não precisa... É difícil você sair descobrindo quem tem acesso ao quê, né? Porque você precisa ver o usuário, todos os grupos que ele tá, as roles, todos os roles que ele usa, né? Todas as roles que ele pode assumir e tal. O Access Analyzer, ele faz isso. E agora ele tem a opção de arquivamento, por quê? Porque imagina que você chegou lá e fez um trabalho em uma conta, né? Vamos fazer um arquiteto de segurança na conta do cliente. A gente vai lá, a primeira coisa que a gente faz, habilita lá o Analyzer e manda fazer uma análise. Tirou a análise de tudo. Beleza, vamos lá analisando a análise por item. Entendemos o que é cada coisa, tiramos os itens que estão ali erroneamente, que não deveriam existir, né? Beleza. Daqui a um mês, vamos fazer de novo. O que a gente vai fazer? Faz novamente o Analyzer, não sei o quê e tal. Bate tudo de novo, ou cria uma planilha de anexão separada, né? Pra poder controlar. Agora você tem o arquivamento. Então você consegue, conforme você for entendendo que aqueles Finds são reais, né? Então realmente o Matheus precisa ter esse tipo de acesso, você vai lá e arquiva ele. Aí você consegue ver os que já foram arquivados. São os que a gente já entendeu que já precisava ser usados. Já são assim mesmo. E aí vai aparecer... Você criou um histórico, né? Você criou um histórico, né? Oi? Você criou um histórico. Você criou um histórico. Quando você vai fazer a análise novamente, você não precisa voltar tudo desde o início. O dia 1, tal, tal, tal. Você olha o histórico, beleza. Tá sim. Vamos fazer novas implementações, né? Isso aí. Bem legal, bem legal. Cozinha pequena, mas bem legal. O APM, o End of Support Migration Program, né? Era um programa da AWS que nossos parceiros, alguns parceiros tinham acesso. É uma ferramenta da AWS que alguns parceiros tinham acesso, né? Como os parceiros de STP, 4C2, Windows. E os parceiros que têm competência de Microsoft Workloads. A AWS, né? A partir dessa semana, tem as duas, né? Que a gente não tinha competência. Nós conseguimos a competência essa semana. Mas esses parceiros, eles tinham acesso a essa ferramenta. Essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta muito legal para você converter sistemas operacionais e aplicações End of Support. Então, são aquelas lá, o Windows 2000, o Windows 2003, né? Windows 2008, se não me engano, o Windows 2008 já, né? O CNC UR2 já entrou em End of Support. Essa ferramenta, você instala na máquina, no sistema operacional e você consegue criar um EC2 já da versão mais nova do Windows Server, nesse caso, né? Então, agora essa ferramenta não está mais disponível para parceiro. Agora ela está disponível para quem quiser usar. Então, você pode entrar agora lá nesse link. Nós vamos deixar o link na descrição do vídeo também. Você pode entrar nesse link lá. Você vai lá, baixa a aplicação. Tem tutorial bonitinho, vídeozinho. Já foi publicado vídeozinho de como fazer e tal. para você poder converter as suas máquinas. Não só converter de EC2, de OnPrimacy ou de outras clouds para EC2, mas também para levar já atualizando, né? Development Tools. Então, uma novidade bacana aí que a galera, todo mundo comentou lá no grupo do Telegram, inclusive, no Cloud Evangelist. O EKS agora tem suporte à versão do Kubernetes 1.18, que traz diversas melhorias. A gente já falou sobre o preview dela, né? Inclusive, a gente falou dessas melhorias, então não vamos entrar muito no detalhe aí. Vejam as novidades das semanas e meses anteriores. Topology Manager, o serviço de Topology Manager que ajuda a definir ali, entre aspas, um Spanning Tree ali do Kubernetes para ele, para todos os nós conhecerem como está o dia a dia do Kubernetes para poder definir se manda ou não manda para um node ou para outro node ou para um node group, né? Para evitar coisas do tipo, cara, aquele node está com um problema, manda para outro, aquele outro está pior, né? Então, ele cria uma topologia única onde... Onde não tem a ver com diagrama, tá, pessoal? Tem a ver com protocolo mesmo usado internamente, a lógica e o algoritmo dele usado. E também o Server-Side Apply, né? Que é a iniciativa da AWS de levar toda a lógica do Apply. Da AWS não, né? Do projeto Kubernetes para levar toda a parte do Apply para as APIs, né? Para o lado do servidor do Kubernetes e não para o binário do CUB-CTL. Então, demorou bastante, inclusive, para sair, mas saiu no 1.18. O Ingress Class e outras novidades, correções de bug e tal. O Ingress Class é bem legal também, para a gente poder ter uma classe de Ingress para não ter que ficar duplicando o código no diploma e tal. E um ponto importante, né, pessoal? A versão 1.14, então, passa oficialmente a ser uma versão não suportada, porque a AWS mantém as últimas quatro versões, né? Então, 15, 16, 17, 18 agora. 15, 16, 17, 18 agora. Logo, a versão 1.14 passa a não ter suporte. A AWS já montou que vai suportar ela, as atualizações dela de segurança e de patch até o final do ano, né? Então, fiquem espertos aí. Se você tem a versão 1.14, já sobe. E, cara, de verdade, é tão fácil atualizar. Não é nada completo de atualizar. Então, recomendação, já suba para 18 aí, sob o seu mente de desenvolvimento e imologação. E depois o resto. Isso aí. Se tiver dificuldades, você pode entrar no site da rede. Tem o nosso portalzinho lá. Lembrando, gente... Cada vez em duas horas dá para atualizar um cluster de Kubernetes no nosso site. Em duas horas, a gente tem da rede.com.br barra consultoria as a service. C-A-A-S barra C-A-A-S. Fluent Bit. Então, Fluent Bit, que não é um projeto da AWS, na verdade, né? É um projeto da comunidade, mas também mantido por desenvolvedores da AWS e tal. Ele anunciou, o projeto anunciou que agora ele envia a áurea. É muito comum o uso de Fluent Bit enviando logs para o Lask Search, né? Para a gente poder fazer consulta de logs. O Fluent Bit, ele é um cara bem pronto para envio de logs do EKS e do ECS. Principalmente do Kubernetes. Na verdade, de Kubernetes N. Pode ser usado de outras formas, mas a aplicação mais comum que a gente tem visto é com Kubernetes. O ECS já suporta o Fluent Bit também. Mas agora a novidade é que ele suporta agora envio de logs direto para o S3. Então, ele manda o log direto para o S3. Se você não está querendo jogar para o Lask Search, né? Que, em geral, é mais caro e tal, né? Apesar de ter mais funcionalidades, indexação, interface. Mas se você quiser jogar só o dado lá no S3 para deixar ele guardado e fazer uma consultinha com a Tina quando precisar, né? É uma alternativa. Então, o Fluent Bit para qualquer cluster Kubernetes tem usando EKS, estando na Amazon ou não. Para o ECS também, você agora pode jogar os logs direto para o S3. O novo curso de EKS disponível também. Então, a Amazon liberou lá o novo curso de EKS. Vamos colocar o link na descrição. Curso de três dias. Ainda está sendo ministrado virtualmente, né? Vai ter filmes presenciais no futuro, mas por uma bagatela de dois mil reais. Mensagem do Cris aqui. Acabei de acordar. Outra novidade é essa animal, Matheusinho. Não sei se você chegou a ver. O CloudWatch Synthetics, né? Que é a ferramenta de monitoramento sintético. Então, você consegue fazer, simular o usuário que uma aplicação faria, né? Agora, ele tem uma extensão para o Chrome para você gerar os scanner scripts. Então, você consegue acessar, habilitar o recorder. Igual, parecido com o que tem no G-Emitter. Você consegue habilitar o recorder. Aí, você sai fazendo o que você quer fazer. Ele guarda os scripts que você coloca lá no CloudWatch. Ele fica fazendo isso o resto da vida. Quando o resultado não for o mesmo que você gravou, vai alarmar. É isso que ele faz. É uma extensão do Chrome. Você pode gravar ali. Ah, logar no sistema. Fazer um pedido. Fazer uma compra no e-commerce e tal. Aí, ele vai gravar tudo isso. O script, você pega esse script. Joga lá no CloudWatch Synthetics. E ele vai ficar rodando aquilo ali dentro do período que você pediu. De acordo com a velocidade que você pedir. E vai gerar um alerta. Tá? CloudWatch Application Insights aqui, tá? Recebeu uma nova interface. Lembrando que o Application Insights lá, ele suporta alguns serviços da AWS, RDS, Postgres, SQL Server e aplicações em .NET Core. Em .NET, estejam na EC2 ou usando Lambda e tal. A ideia é, cara, um princípio de um APM, né? Uma ferramenta... Um serviço... Bem novo. A gente anunciou ele aqui. A interface dele era bem ruizinha. Agora deu uma melhorada boa, mas confesso que eu ainda não vi. Como ficou a interface nova. Eu só vi print screen. Se você der uma bugada, você vai encontrar alguns prints da nova interface. Eu entrei lá também. Eu vi que ela está usando o Look and Feel novo. Um pouco mais de objetos, imagens e tal. Bom, Database e Data Analytics, Aurora, né? Então, essa é uma baita novidade, né, pessoal? Sim. Essa aqui a gente até... O Maciel comentou ontem lá no grupo do Cloud Evangelist. E aí, hoje que eu li, na verdade, é novidade. Eu até fiz um comentário lá em cima da mensagem dele. A locação dinâmica do storage do Aurora, que a gente sabe que ele já fazia isso, né? Incrementos de 10 em 10, ele ia aumentando o disco conforme você precisasse. Depois o RDS tradicional também aderiu a essa funcionalidade, né? Então, agora você consegue lá no RDS tradicional ou colocar 100 GB ou falar assim, cara, começa com 10 GB e vai fazendo auto-scale. Conforme ele vai chegando perto dos 10, ele cria mais 10, mais 10, mais 10. A novidade é que agora ele faz a volta, ele faz o shrink. Então, se você apagar dados, se você apagar 100 GB de dados do seu Aurora Postgres ou MySQL ou MySQL, você agora vai deixar de apagar imediatamente aquele dado que você não tá mais ali dentro. Então, vai funcionar muito mais parecido agora com o S3, por exemplo. Bem legal. Animal, né? Então, mais um motivo aí pra se usar a Aurora ao invés de RDS. Além dos outros 200 mil motivos. É, exato. A gente tem um motivo... A gente não tinha instâncias pequenas, né? De Aurora, agora temos as instâncias pequenas também, as instâncias do tipo T. Mas é importante dizer que o Aurora tem um custo aí que gira em torno mais ou menos de 20% a mais que o RDS. Mas em funcionalidades, em performance, acaba compensando o impacto, né? Cara, só o fato da sua Read Réplica lá servir como seu multi-AZ, velho... É, sobre um setup multi-AZ com o Read Réplica, cara, como você já falou, logicamente. Cara, Aurora são... Exato. Bom, outra novidade pro Aurora é que o Database Active Streaming agora tá disponível em outras regiões, inclusive em São Paulo, né? O Database Active Streaming é uma funcionalidade do Aurora que você consegue fazer ele mandar o stream, tudo que vai acontecer nele, todo o CDC, tudo que vai acontecer dentro do banco, todas as queries que acontecerem ali, ele manda pro Kynises. E aí você pode pegar isso do Kynises e mandar pra onde você quiser, ou colocar uma aplicação pra ficar ouvindo ali, tentar fazer uma transformação ali, ou mandar pro S3, mandar pro Elasticsearch pra poder fazer consulta ali, né? Então você teria ali uma réplica do seu banco RDS no Elasticsearch, por exemplo, né? Claro que dá das devidas diferenças. Ou jogar pro S3, ou deixar uma aplicação ouvindo esse streaming de dados e ficar mandando dados pra uma aplicação em tempo real, então dá pra você explodir aí um monte de possibilidades. A novidade é que agora expandiu esse serviço pra essa funcionalidade, expandiu pra algumas regiões, incluindo a região de São Paulo. Então se você tem a Aurora em São Paulo, agora você tem disponível o Active Stream do Aurora. Falando de Aurora Postgres, agora ele tem suporte pra você fazer o upgrade majoritário das réplicas também. Ele não tinha esse suporte. Então quando você configurava ele lá pra ele atualizar as réplicas, fazer upgrade majoritário, então ela mudou a versão do Postgres de 9 pra 10. Aí você atualizava as versões, você subia o primário e o standby, se fosse um caso de setup multi-AZ. E as réplicas de leitura, elas continuavam na versão anterior, né? Aí você poderia fazer o quê? Subir novas réplicas, né? Ou destruir aquelas réplicas novas. Mas durante esse período você tem uma degradação da performance. E dependendo do caso, se você quiser subir uma réplica nova sem matar a réplica antiga, você acabava trocando um endpoint, né? Trocando a string de conexão lá do banco, sei lá, da sua operação de BI que tá consumindo aquele banco de dados relacional. Então, aquela réplica de leitura. Então agora você consegue fazer o upgrade junto. Você consegue habilitar pra fazer a réplica, fazer o upgrade da réplica pela própria ferramenta de atualização de upgrade do Aurora. Inclusive, já existem réplica. Do Aurora não, perdão. Do RDS Postgres. Inclusive, já tem a possibilidade das suas réplicas serem multi-AZ. Fica a pulga atrás da orelha da galera aí, dá uma pesquisada. E que as réplicas estão cada vez mais importantes, vamos dizer assim. Bom, uma outra novidade aí, né? Os Gravitons versão 2 disponíveis pra MySQL Postgres. A gente tinha já disponibilizado, falado em preview, né? Agora tá disponível. Então, já pode usar o RDS, MySQL, Postgres e MariaDB. E a AWS disse que coming soon usa Aurora também, tá? Com possibilidade de uso de processadores Graviton. Que são os processadores que, em geral, tem Gzinho no nome. Então, por exemplo, M6G, T4G, R4, R6G, C6G. Então, esses carinhas que tem o Gzinho do lado, eles usam processadores Graviton 2 da AWS. Que possuem uma melhor performance por um menor custo. São processadores ARM fabricados pela própria AWS. Por isso, uma redução de custos com performances similares é esperado. RDS, por mais que é. Então, agora existe uma possibilidade, na verdade, usando um projeto não a AWS. Mas existe a possibilidade agora, a AWS adotou esse projeto. Existe a possibilidade de você pegar um backup de MySQL. Seja um MySQL que tá rodando no EC2, seja um MySQL que tá rodando on-premise. Você pega esse backup e aí você, via a AWS ali, você consegue fazer esse backup e virar um RDS. Então, ele vai lá e já faz todo o trabalho pra você. Então, você não precisa criar o RDS, importar o backup, nada disso. Você manda pro S3 e taca pau. Então, uma novidade bem legal aí. Esse é um carinha que eu quero testar. Outra novidade, o Lake Formation tem suporte agora a EMR. Então, o Lake Formation é uma ferramenta, a camada de orquestração de Data Lake da AWS, que suporta, entre outras funcionalidades, o permissionamento granular. Já falamos disso aqui. De você poder ter grants no nível do Data Lake, ter grants lá, permissões específicas no nível do Data Lake, independente de quais arquivos estão mudados. Também, em gestão, ela faz em gestão de dados e tal. E agora, ela suporta o EMR. Então, ela faz parte ali do que ela consegue orquestrar o EMR. Então, se você fazer uma consulta ali, essa consulta bateu no EMR, o Lake Formation gerencial EMR. Achei necessário, né? Ótimo. E aí, falando em Glue, temos algumas novidades. Primeiro, o suporte do documento DB ou do MongoDB, que são similares. O documento DB ou MongoDB gerenciado na AWS. Então, agora, o Glue, que é a ferramenta de ETL serverless da AWS e de catálogo de dados, que, inclusive, fala com o Lake Formation. Agora, ela suporta como origem de dados documento DB e MongoDB. Suporte também a leitura de tópicos Kafka, seja gerenciado na AWS ou não. E leitura escrita no formato Apache Avro, né? Que é um formato, né? Similar lá a Parquet, a CSV. Então, eles têm vários formatos para você escrever e construir e transformar dados. O Apache Avro é um desses. E o Glue, agora, é o suporte. E o Redshift tem suporte, agora, across database queries, né? Então, queries. Então, falando de feitiçaria, né? Agora, é possível a gente utilizar bancos de dados diferentes do Redshift. O Redshift é um banco de dados para data warehouse, né? Compatível com Postgres. Ele, agora, permite que você faça queries que se estenda a mais de uma base de dados. Então, muito, muito legal. Bom, o Transcribe, serviço de inteligência artificial de transcrição da AWS, agora suporta Private Links. Estava faltando um, né, Matheus? Toda semana tem um serviço que passa a suportar acesso. Ele consegue agora usar Private Link. Então, usar a rede privada da AWS para não ir para a rede pública, porque ele é um serviço nativamente público. Prometi... Estou fazendo igual o Enéas aqui, né, cara? Prometi que não faria e estou fazendo, né? Mas eu só vim aqui para falar para a AWS. AWS, vamos trazer o Connect para o Brasil, ou no mínimo, vamos fazer o Connect e suportar SIP. Então, eu prometi que não falaria do Connect mais, né? Serviço de PDX da AWS. Está crescendo bastante. Tem novidade toda semana, mas a gente nunca traz ela aqui, porque eu prometi que não trairia. Estou trazendo essa, porque ele suporta a URA em espanhol agora. Então, ele fala espanhol. Por que eu estou trazendo? Porque se ele está em espanhol, daqui a pouco vai estar em português. Provavelmente é Brasil logo. Tenho cobrado a AWS sempre que posso. Mas para ele suportar números brasileiros, né? Não faz sentido ter um PABX que não suporta números brasileiros, né? Pessoal, que não fala SIP, por exemplo. Liga lá para o Brasil. Você vai ligar na Caixa Econômica Federal e liga lá em Norte Virgínia. É, exato. Não, e o principal, né, cara? Para que você usa um PABX hoje? Vamos lá. Eu não uso PABX para fazer ligação. Porque para fazer ligação, cara, hoje eu uso qualquer coisa. Tirando áreas muito específicas lá, eu uso qualquer coisa. Eu uso meu Teams, eu uso o meu celular, o meu WhatsApp e tal, né? Eu uso o PABX. O PABX é muito utilizado para receber ligações, né? Um call center, né? E tal. Como o caso da rede aqui, né? A gente tem integrado com o Teams, nosso PABX, na AWS, inclusive. Nosso PABX fica lá na AWS. É um servidor Linux. É um servidor, alguns servidores Linux. E a gente tem uma integração com o Teams. Então, eu faço e recebo ligação pelo meu Teams e tal. Mas eu preciso ter um número de entrada. Então, eu tenho que ter um PABX, né? Nosso caso aqui, a gente usa asterisco. Então, eu tenho que ter um PABX, né? Para poder receber ligações. Então, o Connect, ele só faz sentido para você ter um call center para receber ligações. Não para fazer. Só como é que eu vou receber ligação com o número dos Estados Unidos? Então, é... As pessoas não vão ligar para você. É caro ligar para os Estados Unidos, cara. O Personalize aí está trazendo uma redução de tempo e de geração de recomendações de 40... Então, uma redução de 40% no tempo e 30% na geração de recomendações. Então, ela consegue gerar 30 vezes mais recomendações com dados. Você tem e faz 40% mais rápido. O que vai aumentar o tempo da resposta lá no real time, lá do Personalize, para ele poder tomar decisões ali baseadas em fluxo. Bom, tudo isso que a gente já falou do Personalize aqui, que é uma ferramenta da AWS muito mais relacionada à parte de marketing, né? Um produto que veio da Amazon.com para acoplar no seu e-commerce ali e ajudar você a tirar insights, fazer recomendações e personalizações de produtos e serviços para clientes específicos, né? Para ficar fácil aí de saber, é quando você entra lá na Amazon.com, é o serviço que faz, que dá recomendação de produtos e tal. Então, redução da performance e logo, redução do custo. E o Recognition tem seis novas categorias de moderação. Ele já tem muitas categorias, mas agora ele consegue categorizar coisas como drogas, tabaco, álcool, gambling, rude gestures e raid symbols. Então, símbolos de ódio, né? Então, ele consegue agora, cada vez mais inteligente, o Recognition consegue detectar, por exemplo, drogas, tabaco, álcool e esse tipo de coisa, né? O serviço de... Recognition é um serviço de reconhecimento da AWS, que faz, entre outras, reconhecimento de objetos e reconhecimento facial. Está sendo muito utilizado por empresas agora, que está usando o Pix, né? Como prova de vida. Tem até um projeto bem legal do Aragão. A gente até conversou sobre isso aqui no canal já. Exato. Ele veio aqui falar dele, exatamente, que é o Aragão, o Solucio Architect de Financial, da América Latina, na verdade. Ele montou, junto com parceria com o pessoal da AWS, uma solução bem legal, usando o Recognition para fazer reconhecimento facial e detectar ali se a pessoa realmente é aquela pessoa, se ela está viva, se ela não está. Comparar, fazer filmações com documento, né? Com foto e RG. E aí, uma última novidade, o Elemental Media agora suporta a MPEG 2, né? O Media Live, a ferramenta de live da família Elemental, né? Suporta o MPEG 2, entre outras novidades e funcionalidades que saíram lá do anúncio. Nós vamos postar o link aí para vocês, para vocês verem. Fiquem em casa e estudem. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Obrigado.